Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Far Death Frontier, agora na segunda temporada, vamos ver se dessa vez aqui faz mais bonito que na primeira, primeira temporada foi para aprender a jogar, aprender as mecânicas, ver as construções, como elas funcionam, como elas interagem, as mecânicas básicas do jogo, agora que isso está entre aspas dominado, vamos para uma segunda temporada aqui, vamos tentar desenvolver uma megabase, então se é para desenvolver uma megabase, vamos iniciar uma nova colônia, eu vou na dificuldade normal, mesmo assim eu vou na dificuldade normal, depois mais para frente talvez eu faça uma série tentando nas dificuldades mais difíceis do jogo, né, conquistador, no deserto, tá, mas por enquanto eu acho que ainda estou muito cru para isso, vamos de mapa, eu vou de mapa médio, mapa grande, é, não adianta muita coisa o mapa ser tão grande assim, o mapa médio já é grande o suficiente já, para o que a gente vai fazer. Eu joguei planícies na outra, é que as planícies, ela, eu acho que eu vou de planícies de novo, viu, porque as planícies, elas têm a melhor configuração de terreno para o que eu quero fazer, tá, os vales, é, os vales tem muita montanha, a terras altas também tem muita montanha, e para o que eu estou querendo fazer nessa, nessa segunda temporada aqui, não vai ser legal esses dois não, e os lagos tem muito, muito lago, né, tem muita área de lago, pode me atrapalhar também, então eu vou de planície de novo, tá, vamos de mapa médio dessa vez, sem mais delongas, bora, beleza, vamos lá, deixa eu tentar definir aqui o melhor lugar para estar, tá, confirma, beleza, confirmo sim, vamos dar uma olhada aqui em volta, aqui, é, eu não, putz, a verdade é que, tipo, eu não vou ligar muito para a fertilidade e para a água, não, porque nós vimos que isso não é um problema de fato no jogo, ainda mais nessa configuração, ih, nem tem água, ó, é, dessa vez não tem água, não, ah, tem água sim, tá aqui, ó, é, ó, tem uma zona de pesca legal aqui, ó, lembre-se que a margem é o que conta para pesca, né, então margens redondas assim, ó, permite que pegue uma área muito maior de pesca, ó, tipo essa daqui, ó, tem aqui ervas medicinais, ó, tem salgueiro dessa vez, eu não tive salgueiro da outra vez, aqui tem argila, pedra e madeira, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, hein, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, dessa vez eu vou focar, na verdade eu vou puxar mais para cá, para o centro aqui, ó, para o meião, porque dessa vez a minha ideia é focar numa megalópole, essa vez a ideia é essa, tá, então acho que eu vou estartar no meio aqui mesmo, porque eu fico com toda essa área aqui disponível aqui para construção, ó, por isso que eu escolhi planície, tá, então acho que vai ser aqui mesmo, ó, se eu estartar já em cima das árvores aqui de pedra, eles vão começar a pegar as coisas, mas eu quero escolher o que eu vou pegar, então vamos começar aqui, sim, vamos lá, vamos ver o que vai rolar aqui nessa série, deixa eu já começar dando aquela pausa aqui, aí, beleza, eles estão aguardando ali ordens, né, isso aqui é a minha área de irrigação, o que seria aqui o mais importante primeiro? O mais importante eu acho que é desativar, colocar madeira e pedra dentro aqui do, da carroça, porque senão eles vão ficar tentando transportar e eu não quero que eles transportem, eu quero só que eles peguem a madeira, tá, então eu vou colocar aqui no colher aqui, eu vou tirar pedra e árvores, porque o objetivo é construir o centro da cidade e as construções básicas aqui o mais rápido possível, né, então eu vou retirar essas árvores aqui, aumentar aqui, coloco o máximo de gente aí para construir e solto o preso, já põe na velocidade máxima já, deixa construir o centro da cidade que é o mais importante, e aí a gente vai diminuindo a velocidade e vai fazendo as outras coisas, inclusive, enquanto eles estão fazendo isso, deixa eu até diminuir aqui a velocidade para o x1, porque eu já posso começar minhas construções, eu vou começar puxando a cidade para baixo e a indústria para cima, mas depois eu vou mudar tudo, então, primeiramente, eu já vou começar, é, eu vou deixar um espacinho, eu acho que eu já vou começar com as moradias, mas não adianta muita coisa, porque eu só consigo colocar o mercado depois que eu tenho o depósito, né, depois que eu tenho o depósito, porque quanto antes eu colocar o mercado mais rápido, eu vou ter lucro, mas não tem jeito de querer escapar não do basicão aqui, que é a água, lenha, então eu vou colocar o poço aqui, ó, colocar um poço aqui em cima, né, a gente sabe que não precisa ficar procurando um lugar top para, para pôr o poço, não tem essa necessidade, colocar aqui o cortador de lenha e já vou começar, é, a cabaninha do caçador para começar já a procurar algumas coisas, vou colocar uma desse lado e uma desse lado por enquanto, ó, tá, a prioridade está na construção do centro da cidade, então eles vão largar o braço ali, vamos dar uma prioridade também em uma das cabanas aqui do construtor, perfeito, vamos acelerar. Bom, já construiu o meu centro da cidade, então eles liberaram várias construções, mas o mais importante agora é disponibilizar lenha e começar a procurar alguns recursos para colheita, sumagre, sumagre, só as bagas, né, só as bagas, rico em vitamina C para evitar aí o escorbuto, né, tá escrito na descrição ali dela, ali, ó, né, tá escrito ali, ó, ponte de vitamina C para evitar doenças, vamos lá, vamos acelerar, saindo da cidade pronto, meu cortador de lenha pronto, tem uma pessoa já designada para cortar lenha, certinho, e aí eles vão continuar pegando o material, deixa eu já liberar pedra, ó, aqui já tem arbustos, ó, eu posso já definir aqui que esses arbustos aqui para fazer a colheita deles também, ó, dessa forma, eu não preciso de um catador, ó, isso aqui é o do que? Olha, uma mina de ferro do lado, caramba, essa é a novidade, hein, essa é a novidade, ó, tem argila lá em cima, ó, então tá tranquilo, tem mais argila ali, ok, solta o preso, Marcelo, tá, eu já tenho um caçador, esse cara aqui, né, ele já tá com o material ali, eu preciso, deixa eu ver, se eu apertar aqui o F3 aqui, ó, eu por enquanto eu vou usar com o F3 ligado, por quê? Porque ele não só mostra, é, a profissão e o que eles estão fazendo e onde eles estão, né, eu consigo identificar rápido o que eles fazem, tipo aqui, o caçador é esse verdinho aqui, ó, eu consigo identificar rápido, como também, é, animais próximos, então se tiver algum animal, eu consigo ver a vida do animal, então facilita pra mim isso, então deixa eu puxar esse caçador pra cá, pra ele começar a explorar aquela parte de baixo, e esse aqui, vamos pôr aqui, e começar já a fazer as as casas, não, é casa, Marcelo, na verdade, antes de fazer a casa, já vamos garantir um defumador, aqui pra parte de baixo, aqui, ó, um defumadorzinho, já pra garantir, tem mais árvore pra colher, tem, beleza, começar a pegar pedra pra fazer o poço, ó, colher recursos, show de bola, tem areia aqui, não tem problema, argila, argila, ali em cima tem verduras pra coletar, vou disponibilizar já também aqui, uma barraca do colhedor, né, pra ir buscar esses materiais aqui em volta, né, colher esses materiais, cadê o meu caçador, aqui, ó, eu tenho dois caçadores já, pegou a lenha, aí vem pra cá, mano, pra você dar uma visualizada aqui nessa área, e o outro caçador visualiza o outro lado, pra gente começar a explorar essa área em volta, né, lembrando que até o inverno eu preciso garantir pelo menos o abrigo pra eles, ó, tem nozes ali pra colher, beleza, ovo ali, ó, mas por enquanto ainda não encontrei nenhum animal selvagem, né, a banda do caçador pronta, vamos levar ele pra colher essas verduras aqui em cima aqui, pra gente já ter comida no inverno, apesar que eu acredito que dá pra passar o primeiro inverno, é, sem colher nada de comida, com essa comida que vem aqui no, no, na carroça, né, no armazém, mas é melhor não arriscar, né, colher um pouco de pedra aqui, ó, coletar recursos, e começar a fazer as casas, né, e coletar, coletar mais lenha, eles já estão ali prontos ali pra coletar lenha, aí eu vou usar essa parte superior aqui, pra começar a fazer as, eu fiz ao contrário, na verdade, né, eu falei que ia fazer as casas embaixo, mas vou fazer as casas pra cima agora, eu fiz o defumador já aqui embaixo, então vou puxar as casas pra cima, e aqui eu vou começar a definir a minha área de moradia, começar aqui assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco, acho que seis, né, seis é pra começar, a primeira quest é com seis, seis, aí, não tem problema, tá, ele tá avisando que eu não tenho local pra armazenar, mas não tem problema, eles deixam no chão, tá, o material vai ficando no chão, você vai caçar pra lá, ver o que que você encontra, e você vai caçar pra lá, ó, essas bagas aqui eu já posso começar a pegar já também, ó, né, isso aqui eles conseguem pegar manualmente, porque quando entra ali no finalzinho do outono, se eu não me engano, ou no começo do outono, eu acho que já começa já a sumir essas bagas já, por enquanto nenhum animal, né, ó, o lobo lá, ó, caça o lobo, já garante já esse rango aí, ó, mais um lobo aqui, ó, já caça esse lobo também, ó, tá vacilando não, aí já garanti aqui duas peles, né, aí um lobo já era, cadê o outro, já era também, ó, garanti já duas peles aqui de animais, duas carcaças, na verdade, meu defumador já tá aguardando aqui, ó, então tá tudo certo, eu vou levar isso aqui mais pra próximo das casas lá, o, é, a carroça, né, que aí fica mais próximo ali dos caras ali, pra eles poderem comer, só quero só liberar a área das casas aqui, vamos tentar finalizar esse primeiro episódio, pelo menos garantindo o mercado, né, ó, eu já tenho o basicão, né, agora já pra passar o inverno, já tá garantido já, residência, lenha, tô pegando madeira agora, agora eu vou focar em pegar muita madeira, né, quero sim, já tenho comida pra quatro meses, pode vir pra minha cidade, pode vir, pode vir, já tá garantido já, só chegar junto, tá vendo, e aí os caçadores você vai observando aqui em volta aqui, ó, cada vez mais você vai, porque, é, as construções, elas atraem animais, né, ó lá, já garanti aqui a comida defumada, já tô defumando já, vou aumentar o rate aqui de produção, tanto do peixe, pode deixar no máximo, não tem problema não, ó, já coletou lá em cima, agora vamos coletar esta área aqui, tô pensando já ir buscar aquela erva lá, hein, pra fazer sabão, aqui, ó, pegar nessa área aqui, pra começar a fazer sabão já, só deixa eles construírem todas as casas, falta uma casa ainda, dois, quatro, seis, isso, são seis casas que precisa, ó o lobo, cadê meu caçador, lobo filha da mãe, aqui ó, o caçador aqui, venha, pega o lobo e toca o sino, né, aí, boa, pronto, só destocar o sino, deu bom, ninguém morreu, tá tudo certo, por enquanto tão indo bem, é, eu vou tentar o máximo possível ruxar, né, o mercadão, né, o mercado e o centro comercial, é, bora gente, sai da gente dentro da casa aí, oxe, ninguém quer trabalhar mais não, pra tentar garantir aqueles tijolos lá, pra, né, dar o upgrade da, do mercado, muito importante o upgrade do mercado, dobra a renda, aumenta os impostos, ninguém reclama, tá tudo certo, ah, tem ferro aqui, mas também é só 49, ó, a mina de ferro que tem aqui, né, também, que é moleza, né, ó, já tem espaço pra 24 pessoas, mas pra dar o upgrade no town center aqui, eu preciso de 30, né, então já vamos garantir mais casas aqui, ó, vou colocar essas casas já aqui, ó, não importa não, tá, vou meter casa aqui, um, dois, três, quatro, beleza, ó, o povo tá trabalhando direitinho, ó, eu tô entrando no primeiro inverno já, com comida garantida e lenha, isso que é importante, ó, chegou a galera aqui, ó, que vai adentrar na vila, muito bom, ótimo, aceitar, quero sim, pode, pode vir trabalhar, tô precisando de mão de obra, pô, vocês tão de brincadeira comigo? Ó, já comecei a colher salgueiro, ó, eu não tinha salgueiro no, na outra série, é, o mercado, ok, eu vou fazer o mercado, peraí, mano, que primeiro eu preciso fazer algumas coisas aqui, a primeira delas é o curral, vamos lá, vamos começar com a parte de armazenagem, preciso primeiro de um curral, que eu vou colocar ele mais ou menos aqui, neste ponto, já faz aí rapidão o curral, acho que essa lenha dá pra passar o inverno, né, acho que sim, é que boa parte da madeira que eu tô usando na construção das casas, né, então, ó, o povo, trabalhador, hein, boa, ó, já tá todo mundo feliz, isso aumenta o meu rate de trabalho pra 100%, né, lembrando que manter as pessoas felizes faz com que tudo aconteça mais rápido, tá, não é uma questão, entre aspas aí, estética, né, manter a galera feliz, realmente faz diferença no jogo, constrói ali, eu já ponho pra fazer o armazém, desse lado aqui, vou pôr aqui já, armazém, sai daí, carroça de boi, ó, eles vão, quando entra no inverno ali, mais ou menos em novembro ali, né, finalzinho de setembro, não, finalzinho de outubro, eles vão pra dentro de casa e eles só saem quando entra, tá chegando ali no finalzinho de novembro, ó, que é onde eles consomem a comida, é, gastam a lenha e não produzem nada, esse um meizinho aqui, ó, essa parte aqui, ó, é onde eles não produzem nada, agora é só acumular madeira mesmo, tá, agora precisa acumular muita madeira, então vou limpar toda essa área aqui, ó, pegar essa carroça de boi aqui, permitir troncos nela, tirar o restante das coisas e essa carroça de boi aqui eu vou usar agora pra ficar manuseando o material, material, então não traz mais nada pra cá, e aí vou trazer ela pra cá, ó, e aí eles conseguem armazenar muito mais rápido uma carroça ali perto ali, permitindo madeira, então vou tirar a madeira daqui, ó, não permito madeira aqui, ó, só pedra, achei aqui a primeira reserva onde tem ali as corsas ali, ó, ah não, tá escrito javali aqui, mas não é, não é, é corsa aqui, ó, então vamos trazer pra cá já os caçadores já, na verdade um só, né, o outro eu vou deixar ali perto ali, pra ele garantir minha segurança, vou trazer ele pra cá, ó, vamos ver o que ele consegue encontrar aqui, eu na verdade vou levar os dois já, vai, levar os dois pra lá aqui aí, porque eles não ficam parados, né, e aí bota o defumador pra trabalhar, ignora esse aviso aqui, tá, ignora esse aviso aqui, de que eles não tem pra onde colocar, olha lá, a carrocinha do boi ficou ali no meio, ó, e eles vão trazendo a madeira pra cá, tranquilão, vamos lá, vamos fazer a serraria, preciso da serraria pra começar a produzir, acho que eu vou meter umas duas a serraria já, hein, não, vou começar com uma, não adianta eu querer fazer essas loucuras não, não dá certo, mano, vou tentar acumular o máximo de madeira possível aqui, tá, hum, olha lá, ainda tem bastante ainda pra pegar, tô cortando ainda, já tenho 73 aqui, ó, é, eu acho que já vou trazer a carroça pra cá, talvez eu faça mais uma, né, não seria uma má ideia não, fazer mais uma carroça, deixa eu fazer já o armazenamento de comida aqui, pra garantir que a comida não vai estragar, né, essa parte superior aqui, ó, a serraria tá pronta, vou colocar o máximo de gente aqui pra produzir tábuas, e aí eu preciso do quê? De 30 pessoas, eu já tenho abrigo suficiente e o mercado, pra fazer o mercado agora eu preciso das tábuas prontas, né, então o mercadão aqui, ó, só vai ficar disponível, não, quer dizer, só vai ficar pronto quando eu tiver a quantidade esperada aí, eu vou colocar o mercado aqui por enquanto, ó, porque ele vai, é, na verdade eu vou pôr ele aqui, né, depois a gente faz as movimentações pertinentes aí, besteira, colocar ele lá longe, eu poderia pôr ele até aqui um pouco mais perto aqui dos armazenamentos, ó, que facilitaria muito, mas o problema é que eu já tenho uma casa longe do alcance dele ali, eu vou colocar ele aqui, na verdade, ó, tá, a ideia aqui inicial aqui é realmente, é, colocar as casas uma em cima da outra, tá, gerar renda, essa é a ideia inicial, aí eu já vou construir o mercadinho, ó, e aí eu consigo ver o range dele, atualmente ele pega toda essa área aqui, a minha ideia é já entupir isso aqui de casa, tá, quanto mais casa eu tiver no range do mercado, melhor, acho que ele pega até aqui, né, será que ele pega aqui? Ah, essa casa aqui tá, tá fora da posição, essa filha da mãe, ó, só que eu não vou mexer nela, né, a minha ideia aqui é, é outra aqui, é disponibilizar aqui, a construção, acho que cabe uma casa aqui sim, vou colocar aqui, ó, sem armazenamento de ouro, caramba, já? Não, pô, lógico, como assim não pode pôr ouro aqui? Ah, aqui eu tirei, ó, desculpa, tirei o ouro, o ouro não era pra tirar daqui não, eu tirei tudo, mas não era pra tirar o ouro, aí pronto, já comecei a gerar renda, ó, prou, agora o foco agora é aumentar o nível do centro da cidade pra poder construir, é, o poço comercial, né, o depósito eu já tenho, serraria eu já tenho, só falta o centro da cidade nível 2, opa, predador, o urso aí, ó, pegaram ela ali, cadê meus caçadores? Ó, tem um aqui, ó, já pega o caçador no meio do caminho e já manda lá pra matar esse urso, é um lobo, pô, não é um urso? Não, você não, pô, oxe, eu não mandei ela atacar ali, é esse aqui que eu quero que ataque o lobo, ela eu quero que corra só, aí, lobo, será que eu consigo puxar o outro caçador também? Não vai me matar, né, você não vai matar não, né? Solta, ixi, vai matar sim, aí, corre, corre, arregaça, isso, boa, nice, quase que ela morreu. Tá, vamos lá, por falar nisso, é, vamos começar aqui as produções básicas, né, eles estão construindo ali as casas, vai começar a sobrar ali alguns materiais, mas eu preciso começar a pensar nas produções de recursos que eu já tenho liberada, né, o poço eu já deixei disponível ali, já tá rolando, eu já tenho um cortador de lenha, já tá garantido, já tenho a serraria, também já tá garantido, eu preciso começar a usar, né, essas peles e esse sebo, né, então vamos começar a produzir minhas roupas, ó, um cortume aqui, pra produzir roupas, é, uma loja de sapateiro, vai colocando, tá, não se preocupa não, pô, a gente movimenta isso aqui, loja de sapateiro, a casa do flecheiro, muito importante, porque já já minhas flechas vai começar a azedar, né, e a lojinha de cestos, muito bom, porque agora eu tenho salgueiro, então isso aqui vai me garantir aí mais velocidade de trabalho, né, a casa de compostagem, é, já já vai começar a dar problema de, de acúmulo de lixo, né, então não é uma ideia não, já disponibilizar ela, tipo, aqui, ó, colocar ela aqui, ó, em cima da areia, Marcelo, não, né, colocar ela aqui, ó, aí, boa, vamos acelerar, chegando no segundo inverno já, hein, ó, chegou mais três aldeões e nasceu um novo, tamo quase chegando na população necessária pra fazer o upgrade, ó, só falta cinco pessoas agora, se chegar refugiado, GG, o único problema desse marcador aqui em cima aqui é que ele marca ali pra mim ali que eu tenho 25 trabalhadores, mas na verdade eu não tenho, né, não tenho, eu tenho 13 adolescentes e uma criança nesse meio, então um adulto mesmo só tem 11, mas tá bom, tá, tá funcionando aqui, ó, já comecei a fabricar ali, curtir pele pra fazer roupa, ó lá, já comecei aqui a produzir sapatos também, tem que manter esses caras calçado, vestido, né, como eu falei, tem que manter eles, né, felizes e continuar gerando receita aqui, ó, já tá em 51, então pra continuar aumentando essa receita, vamos colocar mais casas, mesmo que não tenha ninguém morando, gera receita, acho que cabe mais casas daqui ainda, hein, mas eu vou continuar pegando madeira aqui, quanto mais madeira eu pegar aqui no início aqui, melhor, mas vai me ajudar, começar agora a fazer uma colheita de tudo que tiver no caminho, ó, nessa área em volta aqui, ó, quanto mais eu pegar, melhor, ó, pedras também, começar a pegar, tem que fazer a limpa agora, aproveitar essa, que eu tô com bastante comida pra essa galera aí e pegar recursos, como eu já tô coletando ervas lá, ó, como eu já tô coletando ervas, já seria interessante também, é, ainda não posso, né, fazer o sabão, ainda não posso, tem que liberar o centro da cidade, tem que esperar ter 30 pessoas mesmo, não tem jeito, mas já já libera, tá, isso aqui não tem jeito, tem que esperar, né, não tem o que fazer, é, parece que eu descobri um probleminha aqui, ó, se você movimenta a carroça e ela é o único lugar pra onde eles podem movimentar recursos, ó, eles ficam parados, esperando ela parar, agora que ela parou, ó, eles foram levar os troncos, ó, então toma cuidado aí na hora de movimentar a sua carroça, beleza, falta dois aldeões, tô estocando o máximo de material possível, né, principalmente madeira, tentando estocar, né, na verdade, porque eu tô cursando várias casas aqui pra aumentar a minha renda, ó, eu já tô ganhando ali 25, né, menos 4 do, do serviço do, do coletor aqui, né, de, de fezes, mas já tô com uma renda muito legal já pro ano 3, hein, já tá me garantindo ali bastante barras de ouro ali, mais ou menos ali pro ano 5, ó, pronto, agora deu 30, beleza, perfeito, vamos fazer aqui o upgrade, sim, bora, 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 coloca o máximo de gente aí pra trabalhar, pra fazer esse upgrade, já vai me garantir o centro comercial, e aí eu coloco o centro comercial mais ou menos nessa posição aqui, e aí no ano que vem já me garante um comerciante, né, pra gente tentar já começar a movimentar aí recursos no sentido de, é, dar o upgrade no mercado o mais rápido possível, comprar aí uns 50 tijolos, aí, ó, nível 2, e aí agora eu posso construir o poço comercial, vou colocar ali mais ou menos essa posição aqui, ó, próximo aqui da comida, né, do armazém geral, do, do Kuhawa, deixa ele aqui próximo, se eu precisar movimentar alguma coisa, já tá no esquema, vou construir aqui rapidinho o poço comercial, será que esse ano ainda vem um comerciante? Acho que não, perfeito, agora eu já tenho o centro comercial, né, já vai garantir que na próxima primavera já venham comerciantes, talvez venham agora, mas não vem, né, o outono não vem, ah, veio, aqui, ó, veio, beleza, vamos já ver o que que ele tem de bom, e aí tá, encosta aí, gente, pode encostar, encostou um, encostou o outro, perfeito, deixa eu diminuir a velocidade, pausar, vamos lá, putz, ele até compra roupa, mas tá pagando mal, hein, olha, eu tenho 14 roupas já, casaco de couro, já daria uma graninha, vamos ver o outro aqui, olha, ele tem tijolos, ó, é interessante isso aqui, hein, mano, vender esses sapatos e esses, fazer a minha loja de sabão o mais rápido possível, se eu tivesse pedra, ele tá pagando 8 na pedra, esse aqui, o que ele compra, eu não tenho nada, eu não tenho nada, 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 muito avançado essas compras aqui, pra mim não dá não, mas eu acho que daqui eu consigo tirar o que eu preciso, hein, eu vou tentar aqui, ó, vamos colocar mais um aqui, vamos trazer pra cá 14, perfeito, vamos ver se eu já consigo deixar o mercado no nível 2 do primeiro episódio, vou vender tudo que eu tiver disponível aqui pra vender, não importa, eu quero o meu mercado pra me dar mais lucro, eu coloquei 13, mas era 12, né, não tem problema, vamos lá, vamos acelerar, nossa, 22 dias só, ó, ah, é porque vai entrar o inverno, filha da mãe, será que dá tempo de pegar, vamos ver, vamos vender, vender tudo, é, transfere ouro aqui pra mim, transfere do armazenamento global tudo que eu tenho, pro posto comercial, vende esse cesto aqui, peraí gente, peraí que eu não posso perder essa oportunidade não, eu tô com a chance aqui na mão aqui de, vamos lá, traz o ouro, traz o ouro, traz os sapatos, beleza, vende os sapatos, trouxe todo o ouro, 642, vamos ver, comprar tijolos, eu preciso de 50, consegui comprar 40, não, dá pra, putz, espera aí, pausa o jogo, Marcelo, comprar e transferir, dá pra pegar mais um cesto e mais um sapato, mas mesmo assim não vai dar, se eu tivesse pedra, mas eu não tinha pedra armazenada, o outro compra o que, eu tenho alguma coisa, putz, pior que o outro não tem nada que eu possa, esse que é o problema, ah, não acredito, por causa de uma merreca que eu não vou conseguir colocar o mercado no nível 2, tá, eu vou tentar aqui vender mais esse cesto, confirma, e mais esse sapato, mesmo assim não vai dar, né, e tentar transferir mais um pouco de dinheiro aqui, pro posto comercial, 7 dias pra ele ir embora, vamos lá, acelera, tem que pausar no último dia aqui, beleza, vende, olha, saiu mais uma roupa, putz, será que dá tempo? 3 dias, acho que não vai dar tempo, não, 41 tijolos, 3 dias, gente, vai, 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 sapato, se o tijolo dele também não tivesse, tivesse um pouquinho mais barato, me ajudava, né, um dia, ele vai embora, ah, não acredito, mano, faltou 5 tijolos, putz, se eu tivesse começado a produzir as roupas num rate mais rápido, se tivesse duas pessoas produzindo a roupa, tinha dado bom, mas ele foi embora por causa da, da estação, né, mas não tem problema, vão voltar já no começo do ano, tá, deixa eles produzindo aqui, deixa eu ver o que eu tenho de recurso aqui pra produzir roupas e tem muito couro ainda, caramba, 45 tijolos foi sacanagem agora, hein, vai, tá produzindo cestos já, roupas, sapatos, beleza, faltou 5 só, vamos aguardar o próximo ano agora, fazer mais casas aqui, né, pra aumentar essa renda aí até lá, que eu recebo por mês aqui nas casas, aproveitar que tá aqui ainda, né, eu poderia já tentar fazer, sabe o que agora que é possível, já meter o apiário, né, pra fazer a venda da vela, consigo pôr um apiário em algum lugar aqui, não tem nenhum buraquinho que eu consigo colocar um apiário aqui, tá tudo colado as casas uma na outra, caramba, dá 82% aqui de mel, olha isso, nessa parte aqui, ó, vou colocar um apiário aqui e outro aqui então, ó, e talvez mais um aqui, né, apiário não quer demais, tá, ele só produz, não consome nada, ele só produz, ah, só toma cuidado, tá, tem um aviso importante sobre o apiário e sobre a barraca de pesca, tá, ela atrai ursos, essas duas estruturas atraem ursos, então toma cuidado, vamos lá, vamos esperar os próximos comerciantes. Beleza, chegou o ano novo, já começou ali a produção de mel, ó, perfeito, o mercado tá pegando toda essa área aqui e aí eu vou precisar de uma graninha, né, ainda, além do, as tábuas eu já tô produzindo, não tem problema, os tijolos faltam 5 e 250 lingotes de ouro, sem problema, impostos coletados, vai dar bom, deve tá chegando aqui o comerciante em algum lugar, ele deve tá vindo, aqui ó, chegou, tá, ele sempre vem um ou dois no começo do ano, né, depende da felicidade da sua, da sua cidade, vamos lá, droga, é a Ática, ela vai ficar 75 dias, só que eu praticamente não tenho nada que ela, e ela também não teria tijolos, né, então não tem problema não, ela compraria carvão, mas tá com preço baixo, a única coisa que ela tá pagando bem aqui mesmo é a cerveja, é, eu vendo esses sapatos pra ela, acho melhor não, acho melhor não vender nada pra ela não, vamos esperar e ver se vem outro comerciante, pode ser que venha, porque minha felicidade tá no máximo, olha lá, comerciantezinho ali, ó, taxa de imigração, ok, ritmo de trabalho, ok, taxa de natalidade, ok, e eficiência de combate, ok, então tá tudo bem, né, por enquanto, ó, reparem que a cerveja ali, ó, e o luxo, ó, os aldeões, eles não tão preocupados com isso ainda, bom, vou aproveitar que essa mina tá aqui do lado aqui, ó, eu já posso já fazer a mina já, aí, ó, mina de ferro eu já posso fazer já, pelo menos eu vou, né, armazenando o minério, posso colocar em qualquer lugar a mina, tipo aqui assim, ó, e aí eu vou armazenando esse minério, porque a Ática, se eu não me engano, a Ática ela compra também esse minério, só que ela acabou de ir embora, né, ó, aí que chique, ó, primeiro episódio, ó, já extraindo minério de ferro, ó, isso aqui pode valer um dinheirinho, tá, é bom deixar ele aí separadinho, ele pode valer uma grana, assim que tiver a quantidade que dá pra retirar, a carroça de boi vai lá buscar, tá, não se preocupa não, tenho comida garantida pra mais seis meses, fora o que tá no chão, então um total de nove meses, então tá tudo certo, tá tudo indo bem aqui, ó, eu acho que é interessante, enquanto não tem nenhum comerciante, é, liberar os dois trabalhadores que ficam no posto comercial, não tem necessidade de deixar eles ali, é, mão de obra parada à toa, tá, também tem um outro detalhe que eu tô fazendo, que é o seguinte, eu proibir, é, colocar flechas, deixa eu ver se foi isso mesmo aqui, é aqui, ó, eu vou proibir aqui de colocar flechas e arcos aqui, vai gente, apaga o fogo aí, que tem água, aí, boa, tô carregando de quatro em quatro, eles não, tão sem cesto? Tá carregando só quatro? Tão sem cesto, é, não tá produzindo cesto? Tô produzindo cesto, sim, ué, vocês não tão pegando equipamento não, meus filhos? Vou trabalhar, pô, ah, verdade, já tava esquecendo, hein, vamos começar a fabricação das velas, agora sim, ó, muito importante a vela, já ter vela já no próximo comerciante do ano que vem, porque geralmente a Ática paga muito bem nas velas, vou colocar a loja de vela aqui, ó, perto do posto comercial, assim, e perto aqui do armazém, ó, ai, precisa de, putz, precisa ter comprado pelo menos 15 de argila ou então pegar 15 de argila, né, eu vou fazer um posto de argila, então, pode ser aqui, ó, o postinho de argila, que eu preciso dele pra começar a fabricação de velas, vamos acelerar essa construção, beleza, tá muito bem, ó lá, ó, caravana, foi lá buscar, ó, vai entregar aqui, ó, tá aqui, ó, no, no curral, ó lá, já comecei a estocar minério de ferro, muito bom, show de bola, ó, tá avançado já o negócio, depois que você aprende fica muito mais fácil, né, primeira vez que eu tava na outra base aqui, eu tava fazendo isso aqui, sei lá, acho que no quinto episódio que eu tava fazendo isso aqui, tava completamente perdido, tem dois trabalhando, é, tem nove pessoas sobrando, vou colocar todo mundo aqui pra começar a extrair argila já, aí que beleza, já tão trazendo argila pra cá pra construir, vamos entrar no ano 5 e provavelmente eu vou sofrer um ataque, né, no ano 5, ó, já tá acabando já aqui, já, ó, minério de ferro, rapidinho extrai, né, só tinha 40 e pouco ali, mas tá bom, deixar guardado lá que isso aí vale dinheiro, é assim como argila também, já começar a armazenar essa argila aí, não tem problema, inclusive eu poderia colocar esse vagão de transporte pra lá, né, aqui do lado aqui do poço de argila, dessa forma, mesmo não tendo ruas ainda, não se preocupem com as ruas no início, tá, não tem necessidade nenhuma, pode ir colocando tudo perto, depois você vai organizando, mais importante é gerar renda, né, gerar recursos, isso que é o importante, olha aí, ano 5, é muito provável que eu sofra um ataque nesse ano aqui, deixa eu só ver se vai movimentar aqui a caravana certinho, já tem ali argila, já comecei a produção de velas já, né, vou colocar o máximo possível de gente aqui produzindo vela, sobrou quantos trabalhadores? sobrou 3, tá, deixa eu tirar 3 aqui da, daqui ó, dessa mina, tem que gerenciar isso aqui melhor porque tem poucos trabalhadores, né, tá chegando o comerciante, hein, vamos ver se é agora, encosta aí meu filho, beleza, ó, tá vendo, ó, não faz negócio enquanto não tiver alguém lá pra trabalhar, ó, então vou trazer um cara aqui, e aí ele tá comprando cestos por 15, e ele compraria vela, mas compraria no preço normal, mais importante é que ele tá comprando o cesto e tá pagando bem, é, olha só, dá pra comprar uma vaca, mas tá muito caro a vaca desse cara, mano, 717 é muita sacanagem, porque eu já posso construir o estábulo, aqui ó, eu já posso construir o estábulo, já tenho recurso já pra isso, se eu comprasse uma vaca já ia já acelerar boa parte do jogo, hein, porque eu não fico preocupado aqui no início com as fazendas, eu não vejo essa necessidade porque as fazendas são muito caras em termos de mão de obra, tá, já meter as fazendas assim de cara no jogo, eu realmente não vejo essa necessidade, tá, não vejo necessidade nenhuma de pôr fazendas, é, é, ele não vende tijolos, então deixa pra lá, né, só vender esse cesto pra evitar que o preço tá bom, transferir aqui 14 cesto e vender. Pronto, aproveitar que o preço tá bom, será que vem outro comerciante? Eu vou tomar o ataque, vou esperar tomar o ataque pra eu finalizar esse episódio, eu acredito que eu vou tomar o ataque no dia 5, né, acho que é no dia 5 o primeiro ataque. Ó, trouxe os cestos pra cá, vou vender pra garantir essa grana, 210, show, olha lá as velas começando a ser produzidas, deixa aí, deixa produzir vela. É, aparentemente não vai vir nenhum outro comerciante, era só esse aí mesmo, putz, eu perdi a chance de ter os tijolos, já era pro meu mercado tá vendendo o dobro já disso aqui, ó, por causa de uma merrequinha não deu, já fica de ensinamento, né, pra aprender a produzir recurso o mais rápido possível, assim que tiver oportunidade, que nunca se sabe qual é o comerciante que vai vir, né, pode ser o comerciante que é o que vai resolver todos os seus problemas. Ó, já finalizou aqui a extração do material, posso já desconstruir essa mina aqui, porque ela não serve mais de nada pra mim. Vou pegar essa pedra aqui, opa, tá chegando outro comerciante, hein, gostei disso, gostei disso. Chegou ali no comecinho do verão, vamos ver, vamos ver se esse cara aí é o cara que vai garantir aí esse primeiro episódio do jeito que eu quero. Costa aí, meu filho. É a Atka, ela tá comprando vela, mas ela não tá pagando muito bem. Ó, mas ó o meu minério aqui, vocês acham que eu não vou vender esse minério? Claro que vou, apesar que ela tá pagando só 6, né? Ela tem alguma coisa que me interessa aqui? Acho que não. Eu não vou vender 6, se ela estivesse pagando bem no minério, eu até venderia. A vela eu já tô estocando já aqui, é... ela é a minha principal cliente de vela, né, ela compra muita vela, só que dessa vez ela não tá pagando muito bem, não, tá pagando normal, na verdade, né, não tá pagando abaixo, tá pagando normal. É, não foi dessa vez, galera. Infelizmente, ela tá pagando bem na madeira, mas eu não vou ficar vendendo minhas tábuas, né? Tábuas é material de construção, pô. Vou ficar vendendo à toa. Ah, deixa pra lá. Queria finalizar esse episódio aqui já com, é... com o mercado nível 2, quase consegui. Fiquei com 45 tijolos, quase. Foi muito quase mesmo. Só tô esperando aqui o ataque. Eu acho que vai rolar. É, então, galera, tá chegando o outono, eu acho que não vai rolar o ataque, não. Achei que iria rolar no ano 5, mas aparentemente não é... não é fixo, né? O primeiro ataque não é fixo. É... então, vou fazer o seguinte, eu vou construir uma torre aqui, nesse ponto aqui, ó, que ela vai pegar até o mercado lá, e aí vai me garantir aqui um bom dano a partir dessa área aqui, ó. Colocar ela, tipo, aqui assim, dá pra colocar ela. E ela pega a área do mercado e engloba quase tudo aqui, ó, junto com o centro da cidade. Vou colocar essa torre aqui, ó. Né? Vou ter que pagar por ela, mas com a minha renda atual, já tá mais tranquilo, né? Eu queria ter terminado o episódio já com o mercado nível 2. Por que que eu tô fazendo essa favela aqui, né? Essa montoeira aqui? Porque a minha ideia era upar o mercado pro nível 2, que eu quero que o meu centro da cidade seja o meu... o meu centro da cidade mesmo, né? O town center. Eu quero que ele realmente seja, tá? Então, a minha ideia de megalópole aqui, ela é baseada no centro da cidade, tá? E aos poucos vocês vão ir vendo eu desenvolvendo isso nessa série. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio, tá? Não vai ser igual a primeira temporada, tá? Não vai ter episódio no mesmo dia, não tem como, tá? Não tem como manter aquele ritmo. Era mais pra mostrar o jogo pra você agora. Todo mundo já viu o jogo inteiro, então agora dá pra fazer as coisas com calma, bonitinho, tá? Finalizar por aqui. Gerar essa renda no início aqui é muito importante, ó. O tan de ouro que eu já tenho guardado aqui no... no comerciante aqui, ó. Quase um K já de gold eu tenho armazenado, ó. 76 velas já guardadas, ó. Então, tá? Jogando com a cabeça agora. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Tchau!